Amigos e amigas de Conceição da Aparecida, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Vanilda do Antônio Gerônimo, 77999. Eu já tenho uma história de trabalho com Minas Gerais, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e deputado federal no terceiro mandato. Para fortalecer a nossa parceria, especialmente nas políticas de assistência social, já que a Vanilda é conselheira tutelar, peço seu voto para a vereadora Vanilda do Antônio Gerônimo, 77999.